Aqui é a Promenade das Bandeiras. Aqui tem todas as nações. Isso aqui é a representação do mar. A gente olha assim e pensa que eles esqueceram de encher o lago até em cima, mas não. Isso aqui representa o mar e aqui é a beira do mar. Olha que barato. Entendeu? Estilo. Isso aqui representa o mar e a areia. O que foi? Tem uma plaquinha em cada uma das bandeiras. Tem. Sobre o país. O que foi?